E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí. Hoje nós vamos fazer uma análise completa dessa pistola aqui, a PT-917 da Taurus. E, como bônus, mais para o final do vídeo, eu vou fazer um comparativo rápidos dela com a TH9. Muita gente tem muita dúvida de qual das duas está pegando, né? Então vamos estar falando um pouquinho das duas no final, algumas diferenças de uma para a outra. Mas a especificação, o vídeo principal vai ser para estar passando os detalhes da PT-917C. Beleza? Vamos para a apresentação dessa arma aqui. Essa pistola também está vindo no case rígido, né? Firme. Tem esse furinho aqui para fixação de um possível cadeado, alguma coisa nesse sentido. A maleta padrão que agora as armas da Taurus estão vindo. E quando você abre, a pistola vem desta maneira aqui, acondicionada nessa maleta. Com mais dois carregadores, tá certo? Esse carregador aqui são para 17 munições. É um carregador produzido pela Taurus, né? Não é aquele carregador importado, o MacGar italiano, como em algumas pistolas, no exemplo a TH, né? Acompanha um escovo, uma escova de limpeza de crina, né? Que é aquela escova mais macia, ó, para a limpeza interna do cano da arma. Aqui atrás, o manual das pistolas plataforma Beretta, né? Aqui, tanto para a PT92 como para a 917, vem o mesmo. E a arma, tirada aqui, tirada o plástico, e a arma em si, né? Ela vem com esse flag aqui, indicador de câmera vazia. Deixa eu tirar o carregador. Já vem com mais um carregador na pistola e dois na maleta. Então, total, três carregadores. Vamos lá, os detalhes agora da arma. A pistola é uma pistola clássica, né? A pistola plataforma Beretta, que a Taurus produz, já desde a década de 80, né? Então, a Taurus quando comprou, na verdade, a Taurus comprou a indústria da Beretta, e lá se ficou as máquinas dela e continuou o seu projeto até hoje. Não vou entrar em detalhes da história, mas o armamento em si, hoje, praticamente, é o projeto fiel lá da Beretta, né? Com pequenas modificações aqui, mas basicamente é ele, tá? É uma arma bem robusta, muitos anos de mercado, então extremamente confiável, né? Não tem o que se questionar nessa arma em questão de confiabilidade, que ela já tem anos de mercado, muito conhecida, muito famosa, tá? Vamos falar, eu vou fechar o equipamento pra gente ter uma maior, uma visualização melhor dela aqui no decorrer. O cabo dela é um cabo que não é tão anatômico, vamos dizer assim, né? Ele é estriado aqui na frente, ele tem algumas estrias, mas não tem nenhum design onde que seria encaixes de dedos, né? Aqui atrás simplesmente tem essa curvatura, onde que você, um beaver tail médio, não muito avançado, como agora nas novas armas, né? Então a pega aqui, por mais que seja uma arma que não oferece um design tão arrojado, ela ainda faz uma boa, uma boa empunhadura na mão do operador. E eu que tenho a mão grande, né? Posso fazer a pegada perfeitamente, aqui tá inclusive sem o carregador, né? Que preenche perfeitamente ali o cabo da arma, sem escapar dedinho por baixo aqui, tá? Então consegue-se fazer aí uma empunhadura bem bacana, bem perfeita, com um controle bom da arma. Aqui de baixo, ela é do mesmo princípio da PT-92, do vídeo anterior aí meu, ela não possui o bumper aqui embaixo, que é aquele que alonga o carregador. Então quando você insere o carregador na arma, ele fica bem rente aqui, não altera muito o tamanho da arma quando você coloca ou tira o carregador. Então algumas armas, quando você tira o carregador, isso aqui acaba ficando mais curto e o dedo fica flutuando. E nela não é esse o caso, certo? O carregador, é um carregador produzido pela Taurus com capacidade de 17 tiros. Ele tem aqui a indicação, ó, 17, 10 e 5. Isso, 5, 10 e 17 tiros. Então, conforme a munição vai, você vai municiando o carregador, você quando ficar aqui da cor da munição, você sabe que tá com 10 munições dentro. Os carregadores MacGar, eles vêm munição a munição, vários furinhos, né? Nesse aqui não, nesse aí é um pouco diferente. Carregador produzido pela Taurus aí, made in Brasil, no caso desse, 9 milímetros, tá? Vamos, aqui a questão, as talas. Essas talas são um polímero, certo? Ele é um polímero com zingrinado, bem fácil, assim, ele dá uma aderência bem boa na arma, tá? Então, esse aqui também pode ser facilmente substituído. Só remover esse parafusinho com esse, a tala sai e você pode tá fazendo a substituição aí por uma de madeira, né? Ou alguma outra aí que tu encontrar no mercado. Subindo um pouco mais aqui. Ah, tem a trava, a trava dela é ambidestra, certo? Trava ambidestra. Ah, o sistema de abertura e fechamento dela é padrão Beretta. Pressiona-se aqui, a chavinha girando aqui vai fazer a abertura da arma. Já já nós vamos tá desmontando ela, né? Certo? Ela tem um indicador de munição na câmera aqui em cima, tá? Pra uma visualização, o sistema de desarmador do cão, né? Então, o cão ficou armado, é só puxar o decocker e o sistema desarma sem estar efetuando o disparo, desarma a arma em segurança, certo? Sistema de alça e massa de miradela tridote. Pontos brancos, tá? Não é tritium, ou seja, ficou escuro, não vai brilhar, tá bom? Isso aqui é uma diferença que tem, mas é um enquadramento muito legal, ó. Veja aí, ó, na minha camisa preta dá pra ver bem, tá? É um enquadramento bem bacana, dá um conforto na visada, dá um conforto bem fácil pra você tá enquadrando aí, tá? Trilho Picatinny, é um trilho bem grande, Picatinny, então você não vai ter dificuldade de encontrar lanternas no mercado pra esse tamanho de trilho aqui, tá? Qualquer uma vai tá cabendo aqui. O gatilho, o gatilho dessa arma é um gatilho assim, vamos dizer, eu já testei, certo? E o colega trouxe aqueles dias aí uma balança de gatilho pra loja e a gente testou algumas armas. Eu não lembro, eu não me recordo, não tenho anotado, mas passa dos 4kg, tá? O acionamento em ação, em ação dupla. E na ação simples ele vai pra 2kg e 800 e alguma coisa, reduz muito, tá? Reduz bastante o acionamento aí em ação simples, porém na dupla, que é o primeiro geralmente que você vai usar, é mais pesado. E isso de fato tem um motivo pra ser assim, pra aumentar a segurança, né? Pra não tá efetuando aí um disparo, às vezes, na hora de uma reação ao nervosismo sem querer algum disparo, né? Mas isso aqui pode ser facilmente corrigido com uma visitinha aí pra um armeiro. Você pode facilmente tá aliviando esse gatilho aí, não vai gastar muito, vai gastar bem pouquinho. O armeiro que conhece já vai ter uma facilidade nisso daí. Bom, vamos pra desmontagem dessa pistola, pra vocês entenderem como é que funciona dentro aí. A desmontagem. Passo. Aperta-se aqui, esse botão do lado direito da pistola. Enquanto você segura ele pressionado, no lado de cá, é só girar pra baixo aqui essa chavetinha, né? Ó, e ela já pulou pra frente aqui, bem fácil de abrir a pistola. Puxa com cuidado aqui pra frente. Primeiro, verifica, né? Se tá sem carregador, no caso aqui eu já tinha tirado, verifica primeiro. Checa a arma, tira o carregador pra aí fazer a desmontagem da pistola, certo? Pra evitar qualquer tipo de acidente, né pessoal? Então, já puxando a pistola aqui, já liberou e tamo aqui, com a parte superior e inferior. O frame dela, o material construído dela é um duro alumínio, né? Não é um polímero isso aqui, tá? Só a tala mesmo aqui que vai ser polímero. Isso aqui é uma espécie de um duro alumínio. Então isso gera um pouco mais de peso pra pistola. Já vocês vão ver a diferença do peso dela comparado, por exemplo, com uma TH, né? Isso aqui justifica uma boa parte do aumento do peso dela, é a armação dela, tá? Essa parte aqui não tem segredo nenhum, né? É basicamente igual o sistema da PT-92. Então não muda, não difere. É bem simples, não tem muito o que fazer aqui numa situação de limpeza. Aqui é só escovar e fazer a lubrificação aqui nos pontos de atrito, tá bom? A parte, essa parte aqui, que é a parte do ferrolho aí, tu vai fazer a desmontagem da mola recuperadora, tá? É só pressionar ela e segurar. Essa mola aqui, ela não é fixa com o guia. Então depende do jeito que tu cuidar aqui, o trem sai voando, tá? Então vamos segurar aqui, fazer o desmonte. Pronto, saiu a mola, ó, ó, isso aqui, ó, o guia, o guia, ele sai da mola, né? É legal, uma boa limpeza, uma lubrificação, isso aqui é bacana, é válido. A questão do cano, o cano dessa arma aqui sai com muita facilidade. Vou pegar o jeito. Aí tá desmontada a arma em primeiro escalão, tá? É um cano bem interessante, um cano bem reforçado, tá? Essa pistola aqui, ela tem 4.3 polegadas de cano, tá? 4,3 polegadas. Inclusive, comparado isso aqui com a TH, é o mesmo tamanho de cano. Então, questão de tamanho de cano é o mesmo das duas, tá? É, muda um pouquinho o formato do projeto. A montagem é o processo inverso. Só encaixar o cano aqui. Mola recuperadora. A parte da mola encaixa aqui na frente. Encaixou aqui. Não tem perigo. Agora essa parte é um pouco mais chata e mais cuidadosa. Onde você vai ter que fazer uma pressão aqui. E ele fica um pouco bamba. Então, essa parte aqui é um pouco chata. Mas é questão de pegar o jeito, tá? É só cuidar aqui com as duas mãos. É um pouquinho chato mesmo, tá? Isso aqui, eu já sofri um pouco. Já sofri um pouco aí, mas agora eu já peguei o jeito. Ó. Facinho, tá? Só um pouquinho de jeito. Paciência. Que fica top. Já monta aqui. Lubrificação pré-feita e tal. Só fechar o equipamento. Então, pra fechar o equipamento, basta só aquele alerta, né? Essa pecinha aqui, se ficar pra cima, empurra ela pra baixo, tá? Que senão ela vai travar o ferrulho na hora de tá fechando a arma. Então, é só vir trazendo pra trás aqui. A hora que chegou aqui atrás, não tem mais o que fazer. A não ser você girar, fechar a alavanca aqui, tá? E pronto. A arma tá pronta. Pode fazer uma fechada. A arma tá fechada, pronta pra uso. Bate a trava, decocker. E já é. Fechou. Pode alimentar a arma, esquentar, deixar pro pronto uso. Então, como eu falei no começo do vídeo, eu vou fazer um comparativo... Ah, não falei os tamanhos, né? Mas como eu vou fazer o comparativo com a TH, já vou pegar os tamanhos dela, comparando com os da TH. Pra quem quer ter uma noção das dimensões dos armamentos, né? Então, vamos lá pra pegar as duas armas. Então, vamos aqui com as duas armas agora. TH 9mm, tá? E lembrando assim, a medida... Se você tiver dúvida, a TH 40 ou a 9, as medidas são as mesmas, tá? Vai mudar um pouquinho aqui a grossura de cano mesmo, tá? A espessura do cano da 40 vai ser um pouco mais grossa, visualmente você vai entender que é uma 40. Mas olhando assim de lado e a arma fechada, você quase não nota a diferença, tá? Entre um calibre e outro. Beleza. Vou fechar as duas armas aqui, as duas estão vazias, ó. Tá? Pra gente tá fazendo o efeito de comparação dessa bichona. Vamos lá. Peso. O peso. PT 917... Deixa eu desarmar os cão aqui. Beleza. PT 917C. Pesa 920 gramas, tá? É... TH 9. 800 gramas. 120 gramas de diferença, tá? Pesa a mais. Vazia. Lembrando que as duas armas vazias, sem munições, né? Nem no carregador, nem na cama. Então, são 120 gramas de diferença de uma pistola pra outra, o que já faz uma boa diferença pra quem carrega o dia inteiro essas duas pistolas, né? Também, esteticamente, vocês podem ver que o design da TH, ele tem aqui a voltinha pro encaixe dos dedos, né? Inclusive, o back strap aqui é ajustável, você pode estar trocando ele por P, M ou G. O que vem na arma aqui é tamanho M, tá? Então, pra quem tem a mão pequena, pode ajustar, quem tem a mão muito grande também pode ajustar. Essa daqui não é ajustável, tá? Geralmente, essa pistola encaixa melhor na mão, quem tem a mão grande, tá? Mão menor, já acaba tendo um pouco mais de dificuldade, mas vai também, tá? Não tem crise, não. Comprimento total das duas armas. Comprimento total, tá? Basicamente, até se nós colocar uma em cima da outra, você vê que é o mesmo tamanho, tá? A diferença tá em milímetros. A PT-917 tem 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros, né? Com a TH 196 milímetros, ou seja, 19.6 centímetros. 4 milímetros de diferença em comprimento, tá? Comprimento, né? Das pistolas. Ah, o visual de cima aí, de como que é o sistema, inclusive uma boa diferença, né? Aí, ó, a PT-917 que tá em cima aqui no caso, ela tem o cano exposto, né? Já a TH é totalmente fechada, né? Tem essa diferença aí bem interessante. Continuando aqui, a altura das armas, né? Que é da parte inferior até a parte mais alta das armas. A PT-917 possui 138 milímetros, 13.8 centímetros de altura, com a TH 148 milímetros. Ou seja, a única medida que a TH tem maior que a PT-917 é na altura, tá? São poucos milímetros aí, são 10 milímetros, 1 centímetro. 1 centímetro. Então, se botar as duas de ladinho, uma tal e tal, a PT-917... Olha lá, a TH, olha lá, aquele 1 centímetro, né? Então, a TH é um pouco mais alta. Agora, uma coisa, assim, que eu acho que é... Que mais influi na hora da tomada de decisão de compra de arma, é a largura, né? Porque uma pistola muito larga, ela acaba fazendo mais volume, né? Pra quem vai acabar portando uma arma. Então, a largura da PT-917 é de 41 milímetros. 4 centímetros e 1 milímetro de largura. Pode ver que ela é uma pistola bem mais gordinha, né? Visualmente, isso aqui já dá pra notar. E essa aqui tem 36 milímetros. São 5 milímetros de diferença. 5 milímetros, falando, parece que não é muito. Mas quando você pega as duas na mão, você sente a mão encher muito mais com a PT-917 do que com a TH, né? Então, assim, basicamente, a outra coisa que vale a pena comentar aqui é o sistema de mira das duas armas, né? Não vou conseguir, acho que, enquadrar as duas ao mesmo tempo aqui, por coordenação mesmo, né? Mas, o que que acontece? Mas eu vou conseguir. Vamos lá. Coordenação, cadê você? Quase. Bom, mas é mais ou menos isso aí, dá pra entender. Visualmente, quase não tem muita diferença. A 917 pontos brancos, tridote, que não brilha no escuro, tá? Então, ela é só pontos brancos. Já a TH, ela, além de ser esses pontos brancos que vocês estão vendo, quando baixa luminosidade, tiver um breu, pode estar escuro, preto, meia-noite, lua nova, sem lua, você vai conseguir fazer a visada das miras, né? Ela vai acender e você vai conseguir fazer o enquadramento perfeito, mesmo sem luminosidade nenhuma ali no ambiente, tá? Então, essa é uma diferença bem, bem expressiva, né? O sistema de ilumina, é, tritium na mira. O que mais? O resto, basicamente, aqui eu não vejo muita diferença, porque o sistema de desmontagem delas é um pouco diferente, né? A trava, é, a trava do ferrolho da TH ambidestra, da PT-917 apenas para destros. O decoker, a alavanca, a trava, a trava, e o desarmador do cão, das duas armas, é ambidestro, tá? As duas sistema de cão, as duas são ação dupla, a pegada da TH é mais confortável do que da 917, isso não tem como discutir, é indiscutível. A pegada da TH, ela é mais ergonômica, a pistola mais ergonômica, na sua mão, ela fica muito mais gostosa. E além do peso, né? O peso dela ser um pouco menor, também acaba deixando mais agradável na mão. Questão de recuo, não muda muito entre uma e outra, tá? Já estou aí disparo com os dois modelos. Sim, fisicamente falando, 120 gramas a menos na TH tende a dar um pouco mais de recuo, mas não é tão notável, tá, pessoal? Então, não é isso aí que vai fazer o atirador escolher uma entre outra. Duas pistolas excelentes, tanto faz. O modelo que você estiver comprando, você vai estar comprando ótimas pistolas. Isso aqui vai muito do gosto e de detalhes, tá bom? Essa aqui é um pouco mais robustona, mais grandalhona, vamos dizer assim. Essa aqui é um pouco mais ergonômica, em alguns aspectos um pouco mais, vamos dizer assim, mais mínima coisa menor que ela, né? Quase, quase imperceptível. O trilho dela aqui é bem... eu noto que o trilho da TH parece pouco, ligeiramente menor do que o da... O da PT-917, mas isso aí não vai interferir todas as lanternas que entram aqui, vai entrar aqui e vice-versa, tá bom? E é isso aí, pessoal. Por favor, gostaria de... Que você aí pudesse me dizer da cidade que você me assiste, de onde você é, E se você tem alguma pergunta referente a esse modelo ou até a comparação que a gente fez aqui, né? Que é a TH, a TH-9mm, né? Se tiver alguma dúvida aí entre elas, pode pôr no comentário. Geralmente a primeira e segunda semana do vídeo eu respondo tudo, tá? Então, manda ver aí, pode perguntar que conforme vai dando um tempinho aqui a gente vai responder. Não deixe de compartilhar e curtir o canal e os vídeos. A gente precisa fortalecer todos os canais que tratam de arma de fogo Pra gente criar mais visibilidade, tá? Chamar mais atenção de todo mundo, né? Quanto mais a gente puder difundir assuntos sobre armas de fogo, é melhor pra todos. Isso é um bem comum, né? Então, vamos apoiar todos os canais possíveis que vocês forem acessar. Isso aí eu vou fazer um pedido que vocês se inscrevam, não custa nada. Compartilhe o vídeo, curte, comenta lá. Só fortalece os canais de arma. E quanto mais fortalecer os canais de armas, mais visibilidade a gente cria. E de repente consegue benefícios futuros com isso aí, tá bom? Vou deixar aqui um abraço, um agradecimento a todo mundo aí que sempre interage nos vídeos. E também se você tiver alguma próxima arma aí que você deseja que a gente faça um vídeo, fica aí, pode escrever embaixo, pode pedir que a gente com certeza em breve vai estar fazendo o review dessa arma aí e também algumas comparações, tá bom? Feito, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.